Olá a todos, vou atualizar o pé de cereja do Rio Grande, ele floriu bastante, está vindo algumas flores ali ainda, aqui tem algumas flores, e deve vir mais algumas ainda aqui, aqui é botão floral, mas bastante fruto aparentemente vai segurar. O primeiro fruto que eu mostrei, do vídeo que eu mostrei, foi esse aqui ó, primeira floração, já está formando fruto, então esse aqui quase certeza que vai vingar, a grande maioria parece que vai vingar todos. Lá em cima tem algumas flores, e bastante, este ano deu bastante flor, e aparentemente vai segurar bem mais do que o ano passado, o ano passado foi a primeira floração, podem ver, tem bastante fruto já em formação. Ali em cima também, lá em cima, então aqui ó, também, então aparentemente vai segurar bastante, bastante fruto. Aqui em cima, essa frutífera, ela é nativa do Brasil, ela é nativa aqui do sudeste e do sul, lugares mais comuns de se encontrar, no sul é bem mais do que aqui no sudeste. Aí este é o vídeo de hoje, um vídeo rapidinho, só para deixar atualizado, mostrando a situação, como ela está, que vai segurar bastante fruto. Aí quando aquele fruto lá, deixa eu voltar aqui, aquele fruto ali, que está no meio da tela, tiver bom para colher, aí eu volto para fazer a colheita com vocês, mostrando para vocês. O formato desse fruto parece um caju, quando ele está maduro, ele fica bem vermelho, parece que passou esmalte no fruto, bem brilhante, e no formato de um caju, sem a castanha. Aí este é o vídeo de hoje, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.